Olá a todos, bem-vindos uma vez mais ao Night Shift Carrots. Hoje vamos começar com um projeto que da nossa parte já era muito aguardado. Esta moto já nos chegou o ano passado, julgo que é em Julho, mas entretanto não temos tido a hipótese de pegar o projeto. Chegou a hora de começar e este vai ser um projeto um bocado diferente do habitual, vocês estão habituados a ver os nossos vídeos em que basicamente aquilo que conseguem ver é os processos de montagem e de reparação e tudo mais, todos os processos, sem qualquer comentário, este projeto vai ser diferente exatamente nesse ponto, ou seja, isto vai ser mais um live, acompanhamento diário daquilo que é feito no projeto, com a explicação daquilo que se está a fazer, completamente diferente daquilo que vocês estão habituados. Esta moto tem uma particularidade, é uma das motos que eu mais admiro, trata-se de uma Suzuki uma GSX-R 7,5 versão W de 1983. Esta moto, como já devem ter reparado no vídeo anterior, teve 10 anos por debaixo de uma escadaria de uma casa, ao relento, aos elementos, e desde então não trabalha. O ano passado, quando recebemos a moto, tentámos pôr a moto a trabalhar, ela chegou a trabalhar mas apenas num cilindro, só trabalhava no cilindro, e agora vamos começar com o projeto desde o início, ou seja, passo a passo vamos demonstrar aquilo que é necessário fazer para testar, primeiro de tudo, e depois o que é necessário para começar a desmontar e começar a fazer o restauro. O restauro vai ser 100% original e também vão conseguir ver quais são os passos que nós fazemos para chegarmos à conclusão se a moto está original ou não, quais são os processos que temos que adotar para manter a originalidade. Gostava de dizer que não estamos aqui para ensinar, o nosso objectivo não é ensinar ninguém, nós não somos especialistas de nada, somos especialistas numa coisa, isso eu concordo, somos especialistas no querer, na vontade, na dedicação e em acreditar que somos capazes de fazer o que quer que seja. Portanto, espero que nos acompanhem, que se divirtam imenso e que possamos ajudar a ser úteis em alguma coisa dos vossos projetos que tenham nas vossas mãos. Ok? Let's go! Para bem, para começar-vos a desmontar, temos aqui uma fechadura, aqui na lateral, onde abrimos e o banco abre. Ok? Depois, temos aqui dois parafudos que já foram retirados da outra vez, portanto, eu não voltei a montar. Temos aqui dois parafudos e com estes dois parafudos já podemos retirar o banco. O depósito tem exatamente a mesma coisa, ou seja, tem aqui dois parafudos, aqui costuma estar a bateria, esta não tem. Portanto, basta-nos retirar estes dois parafudos, temos que ter cuidado, depois aqui com estas duas treinagens, tiramos estas treinagens assim para o lado, basicamente, e já podemos levantar, levantar, já estou aqui, espera aí. E, Laboratory, California Agora puxou-o para trás, se bem recolhe, exato, e está limpo. Basicamente agora vamos ter que verificar aqui como é que as coisas estão, vamos começar para a parte elétrica basicamente, ou seja, vamos colocar aqui uma bateria, ok, da bateria que vamos ligar aqui vamos testar se as bobinas que estão aqui se dão correndo para cada uma das belas, ok, testar para ver se cada uma está com o devido sinal, estando com o devido sinal não temos estresse se não tiver, temos estresse, ok, vamos lá então. E aí 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 CR9 Engraçado Belas novas Completamente novas Nunca usadas Estão a ver? Completamente novas São CR9EK Ora bem, antes de continuar a testar a parte elétrica Eu entretanto puse aqui a bateria a carregar Para não haver se desce Vamos fazer o seguinte Vamos tirar o resto das velas Até porque esta é nova E eu estou curioso Em saber se as outras também são Música 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 Caiu, vamos ao dois. Temos faísca. Ok, esta vela tem faísca. E tem aqui qualquer coisa que não está bem. E o que não está bem, meus amigos, eu vou dizer o que é que é. São as balas que estão aqui. Não, tem faísca. Tem faísca. Muito fraca desde a passagem. Tem faísca. Muito fraca desde a passagem. Tem faísca. Tem faísca. E aí E aí E aí E aí E aí meter as balas no sítio retiramos o filtro bar, vamos tirar as fernagens, tirar as fernagens basicamente todas sim, vamos tirar as fernagens todas e vamos tirar o filtro bar, tirar os carburadores, eu posso tirar o filtro bar sem tirar as fernagens ok, vamos tirar primeiro o filtro bar, tiramos os carburadores, vamos desmontar os carburadores para os limpar, porque aquilo que eu estou a ver não há passagem de as lina para lá ok, peraixo delas, para uma duas três e quatro Tchau, tchau 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 Entretanto agora temos que tirar estes parafusos aqui do lado que é onde está agarrado a entrada do filtro Tchau 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 Está solto. Problema. O filtro não sai fora. Como passa da largura do chassi. E ele não sai para trás. Portanto nós temos que desmontar os carburadores. Tirar os carburadores. E ele não sai para trás. 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 Ok, nesta posição, como conseguem ver, agora, ele só tem dificuldade em sair, porque os boots ainda estão aqui, porque se os boots não estivessem aqui, ele já saia bem. Ok, agora o problema é, como eu ainda tenho os boots de cada um dos corredores no sítio, vai ser muito complicado a tirar. Mas já dá espaço aqui de passagem para ele sair conforme está. Ok, eu não vou utilizar o meu, não vou utilizar o filtro, eu vou meter cones individuais, filtros individuais, e destruir um bocado, mas não era necessário. Se tirarmos aqui estas borrachas, já tem espaço para conseguir sair. Ok? Vamos aproveitar e inspecionar como é que está a admissão. Ok? Ok? Agora vou pegar as borrachas para fazer dois. As borrachas parecem bem. Não está muito bem. É perante mesmo, tudo ok. Ok.